O sindicalismo brasileiro é um modelo internacional. A opinião é do tesoureiro da United Auto Workers, a UAW, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Automobilística dos Estados Unidos. Gary Castile visitou hoje o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC para um intercâmbio de experiências. Gary Castile é secretário tesoureiro da UAW, o Sindicato Americano dos Trabalhadores da Indústria Automobilística. Está em São Paulo para trocar experiências com os sindicalistas brasileiros e aproveitou para conhecer a TVT, que é um projeto de comunicação mantido pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo. Atualmente, o sindicato tem 400 mil filiados. No auge, em 1979, havia um milhão e meio de sindicalizados. Gary disse que é difícil organizar os metalúrgicos, principalmente no sul dos Estados Unidos, porque existe resistência ao sindicato por parte das indústrias e até dos trabalhadores. Existe uma grande desinformação sobre a perda de empregos. Isso não tem nada a ver com a sindicalização. É uma mensagem para tentar incutir o medo nas pessoas, que tem sido usada já há muitos anos nos Estados Unidos para tentar dissuadir os trabalhadores de se sindicalizarem. Entre as batalhas do sindicato, está a denúncia à fábrica da Nissan, que intimida trabalhadores que querem se sindicalizar. Eles têm incutido medo nos trabalhadores. Nos Estados Unidos, se supõe que as donas das empresas nunca controlam os sindicatos. Então, eles sempre querem intimidar os trabalhadores para não se sindicalizarem. Nos últimos anos, a Nissan tem feito isso. Para Gary, o Brasil é peça-chave no sindicalismo. E eles têm muito a aprender conosco. O Brasil é um parceiro-chave. Em âmbito global, nós trabalhamos muito de perto com os brasileiros e os alemães do que quaisquer outro país do mundo. Nós temos muito a aprender com o sistema no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos, nós não temos uma reforma trabalhista. Desde 1937, as nossas leis estão antiquadas e funcionam contra os trabalhadores. Não é um sistema justo. Então, o direito de sindicalizar e a responsabilidade dos empregadores de lidarem com os sindicatos, de negociarem, é um modelo que nós adoraríamos que fosse implantado nos Estados Unidos. Obrigado.